E aí galera, estamos aqui na quarentena, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu hidrato os bancos do carro, certo? Eu gosto de hidratar os bancos com hidratante, hidratantezinho né, hidratante de pele, você pega esse aqui, era da minha mãe, eu peguei, ficou pra me lavar o carro Você pega aí da sua esposa, sua namorada e pronto, você aplica aqui um pouco E o hidratante, ele evita do banco ressecar, olha o banco como fica brilhoso O hidratante evita o couro ressecar, principalmente aqui, no Ceará aqui, é muito quente, nossa, é muito quente E o couro sofre muito, principalmente, principalmente quem usa aí, quem usa os vidros transparentes Eu usei muito tempo, vidro transparente, mas agora eu estou usando película Logo, logo, até arrancar essa película, vou colocar outra Mas é isso galera, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês O meu nem dá tanta diferença, porque eu mantenho sempre, sempre o banco hidratado aqui Uma vez por mês, eu sempre aplico aqui o hidratante E aplico muito Quem não lava jato, você paga, você pede pro rapaz fazer a hidratação Geralmente, geralmente ele bota um pouquinho só de hidratante Pra espalhar o banco todo E aqui eu boto sobrando e você deixa E ele, é, ele absorve, o banco absorve, sabe Fica bem hidratado Vou dar mais um pouco aqui Eu também, eu gosto de passar hidratante Também no painel Porque aquele, não sei se o nome é silicone Tem um silicone que bota, o painel fica muito brilhoso E o hidratante, ó Ele limpa E não fica, é, grudando Como é que eu vou dizer? Não fica oleoso Hidratante limpa, fica Com visual bonito E não fica oleoso Como alguns produtos Que o pessoal usa em painel Quer dizer, alguns lava jatos usam, né Aqueles produtos, aí pega o carro O painel todo brilhoso Todo escorregando Fica péssimo O hidratante não Ele dá O hidratante, ele dá o O brilho O hidratante, ele dá o brilho E não fica, como é que eu vou dizer? Não fica oleoso Fica gordurento Pronto Esse é o nome Aqueles, tem uns lava jatos que realmente Galera, bota um produto, fica gordurento Eu também não gosto Daqueles cheirinho Que eles botam no lava jato Pega um chiringadão Um chiringadou lá Aplico muito naquele cheiro Não gosto Também aplico na lateral das portas Porque se você encostar Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Pro dentro E é isso galera Estou aqui Vou terminar aqui de aplicar Pois é galera Finalizei aqui A aplicação aqui do hidratante Com esponjazinha Eu gosto de Depois que aplicar o hidratante Ficar um tempo sem sentar É o tempo que ele absorve O couro absorve mais o hidratante E não racha tanto o couro Para ele ficar bem protegido Apliquei aqui na direção também Apliquei aqui Você que tem carro que tem couro na direção Também aplica no couro na direção E deixa Não é na hora que você vai sair no carro Você aplica e deixa Para absorver bem também Para não desgastar tanto Apliquei aqui no painel Apliquei nos bancos traseiros Aqui ó Bancada traseira também Encoxa de cabeça traseira Lateral das portas Traseira do banco Tudo No ponto agora Aqui ó Lá atrás O picô de cabeça Galera viu Tem o carro no sol Porque Para pegar um solzinho aqui Que é a sépa de quarentena Só em casa Pegar um pouquinho de vitamina D Lavagem aqui bem rápida Com um balde d'água Um balde d'água A flanela Lava a pintura Enxuga Depois você pega só essa Só Essa esponja Eu boto um pouquinho de sabão Na esponja Molho e passo no ar E depois Jogo uma aguinha com a própria flanela Fica show Só para tirar a poeira E é isso galera Vai aqui dando uma Já já vou dar uma organizada aqui Na porta mala Copo do carnaval Copo do carnaval Champanha aqui Era para ter bebido No Réveillon E Os copos ali E aí Só dá uma organizada Pois valeu galera Por hoje é só Matando aqui Esse tempo aqui Da Quarentena aqui Dando uma Ajustada aqui no carro Valeu Ah vou mostrar para vocês Aqui ó Essa subzinha Que eu adoro Muito boa Essa subwoofer Subwoofer Slim Adoro Que dá um som ótimo Não dá aquele grave Estourado De subwoofer Que eu não gosto muito Ocupa pouco espaço Parece só um módulo Mas ela é Ela é sub Ela é sub E módulo junto Muito boa A marca dela Vettel Lanzar Vettel Muito boa Comprei essa sub Já usada Lá na loja de som De um amigo meu Do Marcelo Som Aqui em Fortaleza Na Visconde do Rio Branco Esquina Camponte Vieira Lanterninha aqui Tá pedindo outra Depois eu vou fazer um vídeo Falando aqui Das lanternas Da TR4 Pois é galera Valeu Por hoje é só